Como foi trabalhar ao lado de Isaac Bardavê, uma das vozes mais marcantes da dublagem brasileira? Vocês ainda mantêm contato ou com algum outro dublador da série? Não, infelizmente eu tenho muito pouco contato com o Isaac. A nossa vida de ator, aqui no Rio de Janeiro principalmente, os atores em dublagem, é tudo muito corrido. Então infelizmente eu não tenho tanto contato quanto eu gostaria com o Isaac e com tantos outros amigos da dublagem. Mas eu mantenho muito contato com vários deles. Eu sou amigo da Miriam Fischer, da Adriana Torres, eu sou muito amigo do Hélio Ribeiro, do Mário Monjardim e de muitos outros. Além de Tintin, você fez outras dublagens ao lado de Isaac Bardavê, como a série Hércules da Disney, onde interpretaram o jovem Hércules e seu treinador, Philoctetes. Poderia citar quais foram outros trabalhos que fizeram juntos e se a parceria em Tintin influenciou na escalação de vocês? Olha, eu conheço o Isaac há muito tempo, mas a nossa intimidade infelizmente não influenciou no teste do Tintin. Mas eu conheço ele há muito tempo, a gente já trabalhou em várias coisas, não só em dublagem, na televisão, no cinema, no teatro. E das muitas coisas que eu fiz com o Isaac, nós fizemos um longa-metragem em 1980 chamado Campeões, nós fizemos Chico Anísio, Trapalhões, nós lemos muitas peças juntas. Na dublagem nós fizemos o Hércules. Eu sou o Hércules, eu sou um herói em treinamento e ele é o Phil, o treinador. Eu fiz por muito tempo o Leitão, eu fiz toda a série do Leitão, eu só não fiz a última série agora que fizeram. E o Isaac é o Tigrão. Meu Deus, eu estou perdido! E nós fizemos, eu fazia, por exemplo, o Geninho da Xirra. Oi, eu sou o Geninho, sabe onde eu estava escondido hoje? E o Isaac dava um show fazendo o Esqueleto, o inimigo do He-Man? Às vezes meus poderes me impressionam. Mudou muita coisa na dublagem brasileira daquele tempo pra cá? Olha, essa é a das perguntas, ou a pergunta mais difícil aí que vocês estão me fazendo. Porque, como vocês perceberam nas respostas, eu parei de dublar em 2007. Parei de dublar por uma opção minha e porque eu não concordo com os rumos que a dublagem tomou. Eu não vou me alongar, me adentrar nesse assunto, mas a dublagem hoje é um trabalho não tão pessoal e não tão artístico quanto já foi. E é um trabalho mais industrial e mais empresarial, com o que eu não concordo muito. Para ser dublador, é preciso ser ator. Correto. Mas se fosse pra escolher apenas uma, qual das funções lhe dá mais prazer? Olha, eu acho que não dá pra dissociar essas duas funções. Dublador, na verdade, é um ator em dublagem. Portanto, eu sou ator. Além de Tintin, você tem outras dublagens marcantes no currículo. Obrigado. Qual foi o seu melhor trabalho? Como eu falei, eu dublei durante 27 anos. Então, claro que eu dublei muitas coisas que me agradaram de verdade. Mas se eu tiver que destacar algumas, eu destaco. O Geninho, da Xirra. O Lino, amigo do Charlie Brown, do Snoopy. Snoopy, o monstro do filho. O Hércules, o Leitão, do Ursinho Pooh, o longa-metragem Goonies, o Sonic. Um é um longa-metragem que, inclusive, são dois longas-metragens, chamada Incrível Jornada, que eu faço um bulldog chamado Chance, muito curioso e muito brincalhão e bagunceiro. E o outro, é claro, que é nosso herói, Tintin. Como ator, um de seus trabalhos mais recentes foi a novela Bela Feia, da Record. Como foi a repercussão do personagem? Olha, a Bela Feia me surpreendeu. Porque a repercussão do personagem foi muito maior do que eu podia imaginar. As pessoas me paravam mesmo na rua, queriam saber como é que ia ser o final do Jacinto, se ele ia namorar a manicure, como é que ele ia acabar, se ele ia virar um produtor musical. Enfim, eu sou muito grato à Record e à Bela Feia por ter feito o Jacinto. É isso aí. Vai querer um ovinho rosa? A postagem sobre sua volta à TV, na época da novela, é uma das mais acessadas do blog. Obrigado. Como se sente com todo esse carinho dos fãs? Sabe o que eu acho, de verdade? Que eu tô virando um jovem senhor. Então, é verdade. Então, é normal. Porque as pessoas me viram, por exemplo, em 1984, fazendo A Gata Comeu. Depois me viram, sei lá, em 94, fazendo Renascer. Depois me viram em 2001, fazendo Estrela Guia. Depois me viram em 2009, fazendo Jacinto. São diferentes gerações, né? E a mesma geração com diferentes idades, assim, que me acompanham. E quer saber? Eu acho isso muito bacana. Eu fico muito feliz com isso. Conta pra gente sobre seus próximos trabalhos. Tá envolvido em um especial de fim de ano da Globo? É isso aí. Eu tô envolvido, sim. Tá passando, no momento, uma série chamada Relógio da Aventura, que eu faço. Eu faço o pai do Romaninho, domingos, até o dia 9 de janeiro. Assistam, que é realmente muito legal. Mas tem outros projetos pro futuro? Eu tô envolvido com uma série chamada Isso Não É Um Albergue, que é pra TV a cabo, e a gente tá rodando agora em janeiro. E eu vou rodar, no final de fevereiro, um curta-metragem na Bahia. Já que o assunto é futuro, está acompanhando as notícias sobre o filme do Tim Tim, produzido por Spielberg e Peter Jackson? O que achou quando soube que seria feito? Olha, de verdade, eu acho que todas as propostas em relação ao universo do Tim Tim são muito válidas, porque eu vi de perto como é que os representantes conduzem as coisas. E eles são muito cuidadosos, muito criteriosos, é muito bacana. E eu tô muito curioso, porque, né, Spielberg e Peter Jackson, eu quero ver o que vai sair. Você sabia que os fãs do personagem esperam que o filme seja dublado pelas mesmas vozes da série? Acha que isso tem chance de acontecer depois de quase 20 anos? Bom, eu sabia que os fãs tinham essa esperança, sim, porque eu também sou um fã e eu também gostaria. Mas, infelizmente, isso não é possível, porque, de cara, um dos atores que dava vida a um dos Dupont, que é o Darcy Pedrosa, ele faleceu, era um amigo muito valioso pra mim e um dublador muito talentoso, que deixa um espaço assim, que deixou um espaço que até hoje não foi preenchido. Nós vamos encontrá-las vivas ou mortas. Mas, fora o Doc, acho que sim, que é muito capaz, sim. Eu, da minha parte, já está aceito. Se me chamarem, eu vou fazer com o maior prazer o longa-metragem, a trilogia. Pra finalizar, deixe uma mensagem pro fãs do Tintin. Pessoal, obrigado por ter assistido aí a entrevista. Muito obrigado por assistirem ao Tintin e serem fãs do universo do Tintin, assim como eu. E um ótimo 2011, é o que eu desejo de todo o coração. Obrigado. Tintin e serem fãs do Tintin.